E aí galera, seja bem-vindo a mais um vídeo, e hoje estou aqui para avisar que o meu irmão tem uma conta parada de Free Fire, aí ele quer trocar por uma conta do Grau que seja Pro. Então esse vai ser o vídeo, vou estar mostrando a conta dele do Free Fire, e quem quiser trocar por uma conta do Grau, deixe nos comentários, e agora vou estar entrando na conta dele. Então né galera, essa é a conta dele, até que é bem Pro, e até que tem umas coisas aqui, tem essas danças aqui né galera, e tipo eu gostei da conta, sabe galera? Eu ia dar a minha conta, só que daí, eu ia ficar sem poder jogar Grau, daí eu ia ter que recomeçar. Aí eu não quis trocar né, mas se eu tivesse outra conta eu trocaria, porque eu gostei da conta, tem vários itens, aqui ó como vocês podem ver, tem bastante coisa, tem coisa de piada e menina, e é bem bonito algumas coisas que eu gostei. Aqui ó também tem umas coisas massa, na minha conta original mesmo de Free Fire eu tenho bem pouca coisa galera, não tem muita coisa, aqui ó já tem muito mais que eu, que na minha conta né, e se eu tivesse uma conta do Grau eu trocaria galera. E tem essas, essas aqui ó galera, esse daqui é bem top também, tem até camiseta de mestre, e tem vários, vários roupa de passe se eu não me engano. Eu nunca comprei passe né, mas eu acho que tem uma sopa de passe aí, aí tem essas aqui ó né galera, essa sopa aqui embaixo que ela tem de menina, e é bem top também. Tem bastante coisa, parece que nunca tem fim essa coisa aí, e olha só galera, ó chegamos no final, e vamos ver as calças galera, tem vários, tem umas que eu nem sei de onde que é essas roupas aí, mas é bem da hora. E aí tem de menina, de pia, calça, calção, eu nem sei que, tem uma sopa aí que eu nem sei o que é, tem vários tênis, chinelo, eu também né. Olha esse, esse, eu nem sei o que é isso, acho que é um chinelo em baiana. É bem top né galera, aí tem bastante coisa. Olha aqui, ó, chegamos no final, e tem esses aqui ó galera, que é tipo uma capa né, e nesses outros eu quero só tem isso aqui né. Tem um ser de missão né, outros, outros é de caixa que a gente põe pegando, esse papelzinho. E personagem, ele tem um Alok, tem esse aqui, tem esse menino de Sniper né, essa outra aqui. Tem um lutador, tem aquele que enche o Kogumon, tem um Hayato, tem um Miguel também. Tem esses aqui né, na verdade só, mas é bem top né. E tem umas coisas aqui que eu não sei pra que serve galera, porque eu sou meio novato na Free Fire, não entendo muito bem. Mas é isso né, e pet né galera, tem esses aqui. Tem um pinguim que eu, que ele faz gel né, pra gente. Tem esse robô que eu acho que faz um escudo no gel né. E tem um gato que eu não sei pra que serve. O panda, a gente ganha vida quando mata os outros né. E é isso né galera. E agora vamos ver a, aqui em coleção né. Ele tem essas danças né, emoji. Esse aqui é top. Aí tem esse que joga dinheiro. Tipo, tem várias coisas né galera. E tem uns aqui ó, que eu não abaixei né galera, porque tá um giga né. Aí vai demorar muito pra eu abaixar as pastas. Aí eu não abaixo galera. Mas eu vou tá mostrando aqui ó, rapidinho aqui pra vocês verem como que são as coisas mais ou menos. Tem essa mochila aqui ó, bem top. E tem umas mochilas que nem se vê onde que é galera. Ó que nem esse aqui ó. Esse aqui se não me engano era de um pasto antigo. Esse aqui eu acho que é desse mês mesmo. Mesmo né. Eu acho que é desse mês. E acabou. E caixa de loot galera, tem esses aqui ó né. É, tem uns porque são bem top né galera. Esse aqui ó. Esse aqui é top. E... E prancha né galera. Tem esses aqui ó né. Esse aqui é top. Ó aí tem vários galera. E paraquedas são esses aqui que tem né. Paraquedas meio que não importa né galera. Eu não curto muito paraquedas. Aí tem esses aqui ó né. E foto né. Aquele que fica no fundo né. Tem uns... acho que... Até me esqueci o nome dessa coisa aí. Mas tem bastantinho né. Aí tem esses aqui né galera. Esse aqui é Avatar tá ligado. Que é o nome assim né. Esse é em sigla né. Com sigla né. Nem sei se é assim. Não sei o que se fala né. E a arma tem essas aqui ó galera. Vou estar mostrando bem rápido aqui né. E são essas armas que tem galera. Tem esses aqui né. Caso ali eles não tem né. Mas essa aqui até que é legal ó. E gel... Gel ele só tem um galera. E o granada ele só tem esses aqui né. E acabou galera. E eu acho que eu mostrei tudo né galera. E essa é a conta dele galera. Quem quiser trocar por uma conta do degrau. Que seja... Que seja meio pro né. Do grau né. Ele troca essa conta do Free Fire por uma conta do degrau. Então esse é o vídeo galera. Se você gostou deixe seu like. E qualquer dúvida deixe nos comentários. E falou galera. É nóis. Fui.